Mall Fire Records Eu faço pra os que creem no rap Ouro e prata na minha boca Eu tenho que exercer Eu luto com os meus dreads Esse é o nosso Waze Killamos em todos os shows Nani chuta o som Mal por Rex é pra boom e não pra totos Hey Jay! Eu sei que vou ganhar esse game Temo o meu mublado, acho que somos da SEM O game já tá canho, agora criamo uma famre Calma Joe, ouça Joe Nós estamos nervosos Canja solta neste game, viramos raivosos Somos suicidas Ponham cordas no pescoço Agora calma, saiba que somos melhores Canibais dessa city Devoradores Seguramos Camillac e Torres no Paris O objetivo é ser melhor em todo o Moçambique Somos da praça E a gente sempre mata Pasa lá no game, putamos a mão na massa Vídeo trago, te confins Eu não entro Eu sei que vou ganhar esse game Tudo que eu faço pizza pra meu bimbo Eu sei que vou ganhar esse game Vídeo trago, te alfim, já não entro Eu sei que vou ganhar esse game Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Eu sei que vou ganhar esse game Já sou puto, eu escolhi o meu futuro Mas dentro do game, cruzei-me com MCs muito duros E nesse game quem ganha, quem tem melhor futuro Dentro de mim eu sei que vou ganhar meu troféu O plano é tudo raro, só comer os cigolhos Essa cozinha temos tudo menos paquiçoso O plano é tudo raro, só comer os cigolhos Essa cozinha temos tudo menos paquiçoso Grita só um finishing Vita tipo Billie Jean Long live meeting UK, Nica, Aventine Em qualquer porta nós entramos sem convite Malborexi, aka Managing the city I'm so fly, grita aleluia O game ganho sempre na tua Depois de moço, eu corro na tua Em cada volta, malta factura Ideias contrárias até sub antena Que pra nos ver até sub antena Tamo no TAP nem vale a pena Nós falemos que cinco estrelas No passado e no tão futuro Esse tempo de cena eu não o aturo Dizem que sou louco e sou imaturo Sinto pena de ter sendo prematuro Tenho uma arma apenas com um timo Se brinca mal eu sou bem outro atiro Tá codificado Diz, codifico, diz Codifico, com isso eu fico Esse trago de ao fim Cê não entra lá Eu sei que vou ganhar esse game Tudo que eu faço pizza pra meu bimbo Eu sei que vou ganhar esse game Esse trago de ao fim Cê não entra lá Eu sei que vou ganhar esse game Oh não Oh não Oh não Oh não Eu sei que vou ganhar esse game A picora é a nossa A Maria no Jogo duro sem escudo Quase perco o meu flow Com meu young lá em frente A espera do doutor Queremos o fatal Esse ataque é de terror Não interessa, me interessa Trabalho duro sem pressa O game nosso não esqueça Prepare então sua pesta Os tiram teu da cegueira Eu te mando fico em festa Com meu young na mesa Não me estressa Só ouvir te falar Só ouvir te dizer Isso não me importa O jogo é nosso Só tenho incerteza Ou arrumamos a porta Ouça Trouxa A faixa da frente é sua ova Ouvir rimando Rimas casadas Desde 2003 Que o puto cospe rimas Reese Carter O filho da tia Nina Não acreditavam Quando eu falava Que eu mataria niggas E hoje me respeitam O King deu aquilo O importante é o respeito E não dinheiro Não acreditas? Te entendo A pureza afetou o cérebro Na quebrada com bradas Com gajas que encantam Champanho novanta A tida três pares Não para Encara A malta te mata Te dou na tua cara E vê se me encara Comparas que não serve nada Dark glass on the face Great band After win I get paid Happy Hey Viz um porta com celos É você que não o entra Eu sei que vou ganhar esse game Tudo que eu façoيف it é pra meu bing bong Eu sei que vou ganhar esse game Viz um Braga o céu Se você que não entra Eu sei que vou ganhar esse game Oh no, oh no. Oh no, oh no. Eu sei que vou ganhar esse game Viz um porta com celos OU EntRA Eu sei que vou ganhar esse game Tudo que eu faço B, já bravo no BOOM Eu sei que vou ganhar esse game Ficou na bução finally, cê não entra Eu sei que vou ganhar esse game Oh não, oh não Oh não, eu sei que vou ganhar esse game Ficou na bução finally, cê não entra Eu sei que vou ganhar esse game Eu sei que vou ganhar esse game Eu sei que vou ganhar esse game Oh não, oh não, oh não Eu sei que vou ganhar esse game